No Brasil, o futebol em 93 começa com o Campeonato Paulista. São 30 clubes e 448 jogos em 25 cidades. A largada para esta maratona foi agora à tarde com dois jogos. Em Bauru, o Noroeste venceu Marília por 1 a 0. E na Vila Belmiro, o clássico Santos e Portuguesa. Silva toca da esquerda e Almir fecha para marcar. Santos 1 a 0. O mesmo Almir faz a jogada do segundo gol. Ele insiste no lance e na confusão quem completa é Marcelo Passos. Santos 2, Portuguesa 0. A Portuguesa consegue descontar no início do segundo tempo. A defesa Santista falha e Bentinho faz Portuguesa 1, Santos 2. Mas o Santos vai à luta e aumenta logo em seguida. Cuca toca na medida para a cabeçada certeira de Silinho. Santos 3, Portuguesa 1. O Santos quer mais. Almir levanta para a área e o estreante Cuca desvia de cabeça. Santos 4, Portuguesa 1. A Portuguesa ainda tem forças para diminuir. Axel tenta cortar o cruzamento e faz gol contra. Placar final, Santos 4, Portuguesa 2.